O importante foi voltar a vencer em casa, o importante foi a segunda vitória consecutiva, o importante foi a gente readquirir ritmo, já que ficamos 13 dias sem jogar, então desde já adianto o porquê da equipe, não a equipe alternativa, apesar de 4 desfalques, porque a gente ficou muito tempo sem jogar, então aquele risco calculado. A situação do Leandro a gente vai reavaliar amanhã, a situação dos 4 demais vamos reavaliar amanhã, e o importante hoje é que mais uma vitória dentro do Campeonato Brasileiro, e a gente deu um salto, acho que por salto de gozo a gente não entra porque o Cruzeiro venceu, mas a gente está brigando na parte de cima da tabela, mostra que o Botafogo em nenhum momento se abdicou do Campeonato Brasileiro, nós temos o nosso grande desafio do ano, que é a Libertadores, e esse jogo, nesse aspecto, serve mais uma confiança, a gente vai enfrentar outra grande equipe, um duelo de mata-mata dessa vez, a gente começando em casa, e decidindo fora, e a gente possa conseguir a nossa vantagem, e automaticamente a classificação jogando na casa do adversário.